Se você aí do outro lado da tela aguarda por novidades de Mufasa, o Rei Leão, eu trago boas notícias. Temos novas informações a respeito do filme, especialmente sobre a história. Então, continue ligados que eu vou contar tudo logo depois da vinheta. Fala aí, galera. Tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Em entrevista ao Fandango, o ator Kelvin Harrison Jr., a voz original do Scar no novo filme de O Rei Leão, explicou que seu personagem terá uma abordagem bem mais humorada. Vamos realmente obter uma história de fundo para o Scar, e ele é hilário. Também é o jovem leão mais doce que você já conheceu, então vai ser divertido ver a relação entre Scar e Mufasa. Essa fala chama bastante atenção porque expande nossa perspectiva a respeito do Tio do Simba, especialmente considerando o filme anterior. No remake de O Rei Leão, lançado em 2019, vimos um Scar bem mais sombrio se comparado com a animação original. Muita gente se pergunta até hoje, o que ele fez para ficar desse jeito? Ou será que sempre foi assim? A partir da declaração vista a pouco, podemos concluir que o Scar não nasceu mal. Ele se tornou mal com o passar do tempo. E quem assistiu o primeiro filme sabe que o desejo de se tornar rei foi o que moveu todas as suas ações durante a obra, desde atrair o Simba para o cemitério de elefantes, até a debandada no desfiladeiro que resultou na morte do Mufasa. Porém, o remake nos trouxe um novo olhar a respeito desse tema. Vejamos, na animação original, ele perde o direito ao trono por ser o irmão mais novo. Já no live action, o negócio é mais complicado. No final de 2022, tivemos as primeiras informações oficiais a respeito do novo filme na D23 Expo. Lá revelaram que o Mufasa vai ser retratado como um leão órfão que sobreviveu a uma grande enchente e termina descoberto por um leão misterioso. Eu falo mais sobre isso em outro vídeo do canal, cujo link está disponível no card ali em cima e também na descrição. Mas voltando ao assunto, esse tal leão misterioso é possivelmente o rei das terras do reino e pai do Scar. Portanto, podemos concluir que o Mufasa não nasceu na realeza e sim foi adotado. Logo, ele também não é irmão de sangue do Scar. E se ele não nasceu na realeza, como virou rei? Imaginem só como deve ter sido pro Scar perder o trono pra alguém que foi adotado. Eu acredito que esse será o motivo pelo qual nosso amigo vai se tornar o grande vilão visto no primeiro filme. Pro Scar, herdar o trono das terras do reino era seu destino. Ele inclusive verbaliza isso no remake de 2019 durante a batalha final contra o Simba. Saquem só! Não pode vencer, Scar! Esse é o meu reino! Meu destino! Dito isso, vai ser interessante observar esse lado mais doce e brincalhão do Scar durante a infância, conforme dito pelo ator de voz do personagem. Vai nos dar uma nova perspectiva sobre alguém que sempre foi visto como o malvado e o errado da história. Tudo o que aconteceu no primeiro filme foi culpa exclusiva dele? Ou será que os pais e o próprio Mufasa também não tiveram alguma parcela de responsabilidade nesse processo? São perguntas que o novo longa certamente vai responder pra gente. Não é raro ver grandes filmes terem um lançamento no cinema adiado por conta de problemas na produção. Mas felizmente não é o caso de Mufasa, o Rei Leão. Em entrevista ao site Discurso em Filme, Calvin Harrison Jr. confirmou que o longa está quase finalizado. Portanto, seu lançamento deve ocorrer mesmo no dia 5 de julho de 2024. E considerando essa data, eu digo pra vocês que é quase 100% certo termos o primeiro trailer publicado ainda em 2023, entre os meses de outubro e dezembro. Mas agora é com vocês. Me digam aí se estão ansiosos pelo filme, beleza? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seu 필 Dedas Pada Seu 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 Seu